Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 56. Você sabia que existem dois tipos de garantia? Pois é, quando você vende um produto digital, produto pela internet, por lei você tem que dar uma garantia de 7 dias em que a pessoa pode ver o produto e devolver se não for o que ela esperava. Porque como é pela internet e não dá para ela ver antes de comprar, ela tem essa segurança de não estar sendo enganada e tal. E isso é considerado uma garantia incondicional, porque não é condicionado a nada. Ela viu o produto, chegou na casa dela, tem 7 dias para decidir se quer o dinheiro de volta ou não. Porém, existe também a garantia condicional, que é a garantia em que você pode colocar algumas condições para a pessoa ter o reembolso. E por que eu estou contando isso na nossa dica de copy? Porque a garantia é uma ferramenta de persuasão. Ela tira o medo da pessoa, ela dá mais segurança para a pessoa executar a compra. Então, quando você utiliza bem a garantia, você aumenta suas vendas em vez de você perder dinheiro. Porque, pensa comigo, vamos supor que você está vendendo um produto de 2 mil reais, né? E você sabe que o produto é bom e que é fantástico. Mas a pessoa está na dúvida, pô, eu vou gastar 2 mil reais. E se eu me arrepender? E se não for bom? E se for uma bosta? Eu vou perder 2 mil reais? Aí você fala da garantia. Olha, se você não gostar do produto, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta e a gente devolve cada centavo que você investiu. Então, isso é uma garantia incondicional. Você pode pôr uma garantia condicional também e falar assim Olha, depois dos 7 dias, você vai ter 3 meses para ter resultado. Se em 3 meses você assistir todas as aulas, aplicar tudo o que eu ensino e ainda assim você não ter resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te dou mais 500 reais cumprido de desculpa. Olha como você deixou a oferta mais persuasiva. Porque eu criei uma condição em que eu falo Cara, você vai ter 3 meses para usar o produto. Se você não tiver resultado, eu ainda devolvo o seu dinheiro e te dou mais 500 conto. Então, mostra que você confia também no que você está vendendo. Esse tipo de garantia funciona super bem. Só que, claro, você tem que amarrar bem a condição. A pessoa tem que assistir todas as aulas, ela tem que realizar todos os exercícios. Você pode colocar alguns passos para devolver o dinheiro nesse caso. Mas, é uma garantia que compensa super a pena você utilizar também. A incondicional pode ser de 7 dias, 14, 30. Cada pessoa utiliza um tempo. Eu já vi até mesmo ofertas em que a pessoa fala Você pode pedir seu dinheiro de volta a qualquer momento. Então, mesmo depois de um ano, a pessoa poderia pedir reembolso. Claro que as pessoas esquecem, nem pedem e tal. Mas, também é um teste que você pode realizar. Tá bom? Então, é isso. Trabalhe bem a garantia condicional, incondicional. Porque ela vai te ajudar também a vender mais quando bem utilizada. Um forte abraço e até a próxima dica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL